Olá, bom dia. Ministros sobrevoam agora de manhã a região do sul da Bahia, atingida pelos temporais. Força-tarefa do governo federal trabalha para minimizar os impactos nos municípios que estão em estado de calamidade pública. Shoppings cheios para as trocas dos presentes do Natal. Mas atenção, é preciso ficar de olho no Código de Defesa do Consumidor. Próximo à virada do ano, saldo da balança comercial brasileira mostra resultado positivo para 2021. O Brasil em Dia desta terça-feira, 28 de dezembro, já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo pela TV Brasil e nossas redes sociais. Três ministros sobrevoam agora de manhã municípios da Bahia, atingidos pelas fortes chuvas. Subiu para 20 o número de mortos no estado. A força-tarefa do governo federal atua em várias frentes. Márcia Fernandes atualiza a situação para a gente. Olá, Márcia. Bom dia para você. Oi, Luciana. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, vão participar desse sobrevoo os ministros da Cidadania, João Roma, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles vão ver de perto a região atingida pela chuva, ali nas proximidades de Ilhéus, que é onde foi montado um centro de apoio ali na região atingida pela chuva. Logo depois, eles devem anunciar recursos, repasses, mais repasses para o estado. Até agora, foram repassados cerca de 19 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro, ele também editou uma medida provisória de repasse de 200 milhões de reais para reconstrução de rodovias. Não apenas na região da Bahia, mas também Minas Gerais, Pará, São Paulo e Amazonas também vão receber esses recursos por causa dessa chuva no final de ano. Já o Ministério da Saúde, em relação à Bahia, também está com uma força-tarefa, nesse caso, para levar materiais, insumos, medicamentos, vacinas e também equipamentos médicos. Olha, até agora já foram enviados 4 toneladas de insumos pelo Ministério da Saúde e essa tragédia na Bahia, até então, mais de 470 mil moradores foram atingidos em 116 municípios do estado, segundo a Defesa Civil. São pelo menos 31 mil desabrigados, 350 feridos e 20 pessoas que morreram vítimas dessa tragédia. E a previsão, infelizmente, Luciana, é de mais chuva nas próximas 48 horas. Chuva não apenas nessa região do sul da Bahia, mas também na região metropolitana de Salvador. E ontem, o ministro da Cidadania, João Roma, ele comentou sobre esse trabalho articulado entre o governo federal, os estados e os municípios. Vamos assistir. Estamos buscando, através do Ministério da Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento, da Saúde, da Infraestrutura, da Justiça, da Defesa, todos os meios necessários para, justamente, minimizar o sofrimento da população, preservar as vidas, orientar essas pessoas, agir com organização e parceria com o governo estadual, com gestores municipais, para que a gente possa, cada vez mais, assistir a população mais necessitada, buscar, justamente, diminuir o sofrimento do nosso povo, para que, o quanto antes, se supere esse momento de dificuldade, se retome o desenvolvimento da região. Com o fim das compras de Natal, agora é a temporada de troca de presentes que movimenta o comércio. Mas é preciso ficar atento ao Código de Defesa do Consumidor para evitar dores de cabeça. Depois do Natal, muitos consumidores que voltam ao comércio e aos shoppings estão interessados nas trocas de presentes. Dezembro é um mês bem movimentado, muitas vendas, e também nós sabemos que, após o Natal, sabemos que tem muita troca, bastante troca. Mas os clientes já sabem que, às vezes, trocar um produto não é tão simples. Às vezes a gente até desiste de trocar, quando é pela internet, porque tem que enviar via correio, ou alguma coisa assim, é mais complicada. Às vezes a gente acaba desistindo, prefere trocar por outra coisa, entende? Mas a presencial é mais fácil de fazer a troca. Quando a troca pode ser feita frente a frente, indo diretamente à loja, tudo fica mais fácil. Mas há negociações que foram feitas pela internet. E, neste caso, o consumidor também tem os seus direitos. Ele pode se arrepender do produto comprado em até sete dias em que encomenda chegou à sua casa e pedir o reembolso, uma modalidade que não existe nas lojas físicas. Em caso de produtos com defeitos, tanto nas lojas virtuais quanto nas lojas de shopping, por exemplo, o prazo para a troca é de até 30 dias. E, no caso de produtos eletroeletrônicos, esse prazo aumenta para 90 dias, independentemente do canal onde foi feita a compra. Juliana foi bem atendida quando precisou trocar um produto numa loja física. Mas ela sabe que nem sempre é assim. Aqui foi muito tranquilo. Normalmente não costuma ser, né? Em algumas lojas você só pode trocar na loja que você comprou, ou então você só pode trocar pelo mesmo modelo. Aqui, no caso, foi bem flexível. A troca de produto que não apresenta problema normalmente vai depender da boa vontade do fornecedor. Isso significa que aquela blusa que eventualmente não agradou a cor, normalmente uma boa conversa resolve. Entretanto, se o fornecedor prometeu a troca, ela passa a ser obrigatória. Mas se o consumidor se sentir prejudicado, é possível recorrer aos PROCONs estaduais ou encaminhar uma queixa ao site consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. A plataforma conta hoje em dia com aproximadamente mil empresas já cadastradas e tem uma média de resolução de conflitos que chega até 80%. Na quarta semana de dezembro, o Brasil teve saldo positivo no comércio exterior, tendência também registrada no acumulado do ano. Na quarta semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 1 bilhão de dólares. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de pouco mais de 5 bilhões de dólares e importações de quase 4 bilhões de dólares. Com o resultado das quatro primeiras semanas de dezembro, o saldo no acumulado do ano é superior a 60 bilhões de dólares para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para soja, trigo e especiarias, além de petróleo bruto, minério de cobre e produtos semiacabados de ferro e aço. E já que estamos falando de balança comercial, vamos acompanhar agora o comentário de Ricardo Caldas sobre o resultado ao longo de 2021. Se nós somarmos as exportações com as importações, vamos ter uma corrente de comércio, ou seja, todo o nosso fluxo comercial, como algo muito próximo de 500 bilhões ou meio trilhão de dólares. E qual a importância disso? A importância é que nós estamos exportando mais do que importando, ou seja, estamos gerando um superávit comercial que é previsto para algo em torno de 60 bilhões de dólares. Esse valor, ele ajuda o Brasil a aumentar as suas reservas internacionais e, dessa forma, poder comprar produtos à vista no exterior. Além disso, as exportações acabam promovendo a geração de emprego e renda. Apenas para dar um exemplo disso, a economia este ano está prevista para crescer algo entre 4,5% e 5%. Já as exportações no acumulado do ano tiveram um crescimento de mais de um terço. Ou seja, isso significa, na prática, que o setor exportador está ajudando na recuperação econômica, na retomada econômica e também, naturalmente, na geração de emprego e renda para todo o país. O Brasil em dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vai ao ar esta semana, às 7 horas da noite. Hoje, a ministra Tereza Cristina fala sobre a expectativa de safra recorde e o aumento de recursos para a produção rural sustentável. Eu queria começar perguntando o seguinte, o Brasil é um grande produtor de alimentos e a safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas. A que se deve esse desempenho? Isso é um entusiasmo do setor, pelos preços, pelo bom desempenho que vem tendo a agricultura, pelo plano safra deste ano. Enfim, são vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais. Então, nós temos aí a expectativa e a estimativa de uma safra recorde, não só com aumento de área, mas também com aumento da produção, da produtividade. Eu espero, vamos dizer, essa é uma estimativa boa, ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, vai depender de como é que vem aí as chuvas. Por enquanto, nós temos aí boas perspectivas, temos um pouquinho de seca, é muito pontual no Rio Grande do Sul, no Paraná um pouco e no meu estado, no Mato Grosso do Sul, mas no resto do Brasil ela vem acontecendo muito bem. A senhora citou aí o plano safra, esse ano o plano safra destinou mais de 250 bilhões de reais para diversas modalidades de financiamento. Os recursos foram suficientes, ministra? Olha, não foram. Eles poderiam ter sido bem maiores, isso foi o que o governo conseguiu fazer, mas se nós tivéssemos mais recursos, com certeza eles seriam aplicados. Mas o Ministério da Agricultura trabalhou. Sabendo dessa dificuldade do Tesouro em aportar recursos para fazer a subvenção dos juros, nós trabalhamos com outras ferramentas financeiras para fazer com que o grande produtor pudesse ir ao mercado e tomar recursos. E isso aconteceu. Nós temos aí nos CPRs recorde de recursos para esse tipo de investimento, Temos aí o CRA, temos o FIAGRO, que foi lançado agora no final do ano e que também parece que será um sucesso. Enfim, nós temos outras modalidades para ajudar. A base da agricultura brasileira cresceu muito. Então, cada vez nós vamos precisar de mais recursos. E o plano safra também, cada vez, será mais dirigido aos pequenos e aos médios produtores rurais. Agora, ministra, uma das novidades foi a destinação de mais recursos para ampliação de práticas sustentáveis. Qual o objetivo do Ministério com essa medida? Olha, o mundo hoje quer uma agricultura, ela quer uma produção cada vez mais sustentável. Esse ano nós tivemos a COP26 e o tema lá foi esse, o tema que o Brasil apresentou com muito sucesso foi esse, produzir cada vez mais e conservar. Então, no plano safra, lá atrás, nós já tínhamos essa meta e aumentamos aí os recursos para os programas de agricultura sustentável, como o plano ABC, que fez 10 anos e é um sucesso. Nós colocamos mais recursos em vários programas para irrigação, enfim, para tudo aquilo que trabalha com agricultura sustentável. E o Ministério tem que políticas para apoiar o desenvolvimento de agriculturas mais sustentáveis? Os agricultores, eles têm apoio técnico para implementar novas tecnologias? Sim. Nós estamos trabalhando com várias políticas, vários programas, na verdade, para cada vez a nossa agricultura ser mais sustentável. A gente já trabalha com plantio direto, que é uma prática que cada vez ela é mais utilizada, ela é praticamente usada hoje na maioria da agricultura moderna, que se faz nos plantios diretos. Nós temos aí o ABC, que vem cada vez trazendo mais áreas dentro deste projeto, que é o quê? A renovação de áreas que estão degradadas e que, através da agricultura e de uma pecuária mais eficientes, colocam uma produtividade maior naquela área. O Brasil tem feito o que nós chamamos de poupa-terra há muito tempo, que é aumentando a produtividade e não gastando, vamos dizer, mais áreas e colocando essas políticas cada vez mais. Então, eu acho que nós teremos agora no ABC+, que foi o novo plano deste ano, nós fizemos 10 anos do ABC e lançamos o ABC+, com mais práticas de agricultura sustentável. Ele será um sucesso e tem metas muito ambiciosas de colocar áreas degradadas em torno de 72 milhões de hectares. Isso vai fazer com que essa agricultura de baixa emissão de carbono possa realmente mostrar para o mundo que nós fazemos diferente. E a gente fica por aqui para você. Um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri